Olá pessoal, tudo jóia? Aqui professor Jay Ribeiro, satisfação ter você comigo aqui, tá bom? Vamos iniciar um preparatório para o concurso da SP Trans? É, aprova logo logo, né? Vamos lá então, cargos de nível médio, tá bom? Cargos de nível médio. Eu peguei aqui questões de um concurso muito recente, executado pela VUNESP, que é a banca organizadora aqui do nosso certame, né? O concurso de escriturário da Prefeitura de Piracicaba. A VUNESP executou esse concurso, executou as provas desse concurso, e é o mesmo, exatamente o mesmo conteúdo programático que consta no edital, tá bom? Entendeu? Então vamos lá. Questões muito recentes com o mesmo conteúdo programático do edital. Bora lá então. Vamos para a primeira então, olha só. Não se esqueça que metade da resolução de uma questão matemática está numa boa interpretação do enunciado, com muita calma, leia e releia, coloque tudo no papel, tá bom? Olha só. Um rolo de fio elétrico foi utilizado por um eletricista para fazer três instalações. Na primeira instalação, ele utilizou três quintos do total de fio do rolo. Na segunda instalação, utilizou três oitavos do que havia sobrado do fio. E na terceira instalação, utilizou os últimos cinco metros de fio que ainda havia no rolo. O número total de metros de fio que havia inicialmente nesse rolo era... Calma, muita calma. Olha só. Olha a pergunta que ele fez. O número total de metros de fio que havia inicialmente nesse rolo. Sabemos? Não, né, gente? Então, o total do rolo... Vamos lá? O total do rolo... Podemos chamar de... O total de metros de fio que tinha no rolo... Podemos chamar de X. Concorda comigo? Não sabemos. É o que ele quer, não é verdade? Agora vem comigo. Olha só. Na primeira instalação... Olha aqui. Na primeira instalação... Ele utilizou três quintos do total de fio do rolo. Ele utilizou... Grave um macetinho que eu vou te passar agora. Na matemática, toda vez que você vê ali no probleminha a palavra dá ou dé ou do... D-I-A, dá, D-I-E, dé, D-I-O, do... Significa automaticamente uma multiplicação, tá bom? Grave esse macete. Dá, dé ou do... Significa na matemática multiplicação. Então, como é que fica? Na primeira instalação, ele utilizou três quintos... Vem comigo. Três quintos do... Olha aí. Do. Uma multiplicação. Três quintos do... Não tá bom a imagem, né? Vamos lá. Na primeira instalação, ele utilizou três quintos do... Ele utilizou três quintos do... Multiplicação. Total de fio do rolo. Do total de fio do rolo. O que é o total? É o X, não é? Convencionamos assim, não é verdade? Tudo bem até aqui? Com calma. Na primeira instalação, ele utilizou três quintos do... Vezes total de fio do rolo. Tá bom? Vamos lá. O que que sobrou aqui, gente? Porque com essa sobra, ele vai fazer a segunda instalação. Não é verdade? Na segunda instalação, na segunda instalação, utilizou três oitavos. Oitavos do que havia sobrado do fio. Ele utilizou três oitavos do que, gente? Do que havia sobrado do fio. Tá aqui, acabamos de achar. Três oitavos do... Olha a multiplicação aí, ó. Três oitavos do... Do que havia sobrado do fio. Tudo bem até aqui? Isso. Dois sobre cinco. X. Tranquilo? Podemos até resolver essa continha. O que você acha? Vem comigo, olha só. Na multiplicação é direto, né, gente? Três vezes dois. Seis. Tudo bem? Oito vezes cinco. Quarenta. X. Tudo bem? Tranquilo? Podemos até simplificar, não é? Seis. Dá por dois. Fica três. Quarenta. Dá por dois. Fica vinte, não é verdade? X. Tranquilo? Tudo bem? Olha aí. Tranquilo, né? Vamos continuar. O que sobrou dessa segunda instalação? Ué, professor. Dessa segunda instalação, sobrou o que havia restado na primeira, menos o que ele utilizou na segunda. Tudo bem? Você entendeu? O que sobrou aqui, então, da segunda instalação? Vamos lá. Com calma. Muita interpretação aqui. O que sobrou? Sobrou o resto da primeira, que é dois quintos de X. Tudo bem? Dois quintos de X, menos o que ele utilizou na segunda instalação. Então, menos três sobre vinte X. Tudo bem? Olha aqui. Aqui devemos tirar o mínimo múltiplo comum. Lembra disso? Vamos lá, então? Vem comigo aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Né? De cinco e de vinte. Mínimo múltiplo comum de cinco e de vinte. Você lembra? Olha aí. Vamos lá. Primeiro por dois, né, gente? Repete o cinco. Vinte. Dá por dois? Dá dez, né? Por dois de novo. Repete o cinco. Dez por dois dá cinco. Agora é só por cinco, né, gente? Cinco. Aí. Um e um. Basta multiplicar tudo aqui, ó. Duas vezes dois, quatro. Quatro vezes cinco. Vinte. Pronto. Achamos o mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Isso. Olha aqui, ó. O mínimo múltiplo comum. Vou voltar para o vermelho aqui. É vinte. Vinte dividido por cinco dá quatro. Quatro vezes dois, oito x. Tudo bem? Vinte dividido por cinco dá quatro. Quatro vezes dois x, oito x. Menos, não é? Vinte dividido por vinte dá um. Uma vezes três x, três x. Simples assim. Tranquilo? Então, isso daqui é igual a oito x menos três x, cinco x, não é verdade? Sobre vinte. Simplificando aqui, temos cinco. E vinte dá para simplificar, né? Olha aqui. Cinco dá por cinco mesmo. Fica um. Um não precisa aparecer, né, gente? Então, só fica x. Sobre vinte dividido por cinco, quatro. Não é verdade? Olha aqui o que sobrou da segunda instalação. E para a terceira instalação, gente? Para a terceira instalação, professor. Aqui, a terceira instalação. Ele utilizou o quê? Os últimos cinco metros de fios. Não é? Então, esses últimos cinco metros de fios. Tudo bem? Com calma. É igual ao quê, gente? Ao resto que sobrou. Não é verdade? Ele utilizou na primeira, sobrou. Do que sobrou na primeira, ele utilizou na segunda. O que sobrou na segunda instalação é o resto. Esse resto é igual a cinco metros. Esse resto, olha aqui. É igual a cinco metros. Esse resto é x sobre quatro. Gente, se nós resolvermos essa equaçãozinha aqui, nós vamos achar o valor de x. E o que é o valor de x? É o total do rolo. Olha aí, basta resolvermos. Olha aqui. Então, aqui basta multiplicar cruzado, né, gente? O que você acha? Olha aí. Um x vezes um, x. Cinco vezes quatro, vinte. Pronto. Achamos o total do rolo. Vinte, vinte metros. Tem essa alternativa? Sim, olha ela ali. A alternativa correta é a nossa letra B de bola. Bora pra próxima. Lembrando a você que tá se preparando, que eu deixei um link aí na descrição do vídeo pras apostilas do concurso, apostilas específicas pra esse concurso, seguem rigorosamente o conteúdo programático do nosso edital aqui da SP Trans, tá bom? Fique à vontade. Se você achar interessante, tá gostando da forma como resolvo junto com você, se tiver gostando, por gentileza, solicito. Deixa um like, deixa um gostei. Agradeço de coração, tá bom? Bora, então, resolver mais questões. Vamos lá. Bora, então, pra segunda questão. Vamos lá. Não se esqueça, faça e refaz. Você vai mandar bem nessa prova, sim. Tô aqui pra te auxiliar, tá bom? Olha só. A tabela a seguir mostra algumas informações sobre os itens comprados por uma pessoa, a quantidade comprada e o valor unitário do item. Aqui é a tabela, né? Olha só o que ele fala mais. O valor total dessa compra foi pago com uma nota de R$100,00. E houve troco de R$9,50. O valor unitário do item D. O item D que não foi dado aqui, na verdade. Devemos achar ele, né? O valor unitário do item D era de... Gente, temos que fazer o quê aqui? Muito tranquilo essa questão, hein? Vamos lá, pra você resolver facilmente. Temos que multiplicar o valor unitário pelas unidades compradas de cada um que ele deu aqui. É verdade? O item D não a princípio. Do que você achar aqui, você vai somar também o troco, tudo bem? Aí você sabe quanto foi gasto total menos as unidades D. Aí o que sobrar vai ser é o que foi gasto com a unidade D. Vem comigo, vamos fazer com calma, olha só. Vou fazer até direto pra você. O item A, olha só. O item A. Foram compradas 5 unidades a R$3,20 cada uma. Gente, dá pra fazer direto, com muita calma. Presta atenção aqui. 5 vezes 3 são R$15,00. 5 vezes 20 centavos é mais R$1,00. Você não concorda comigo? 5 vezes 3 reais, R$15,00. Mais 5 vezes 20 centavos é mais R$1,00. Tudo bem? Então, no item A, ele gastou R$16,00. Tudo bem? Tranquilo, né? Bem simples, olha só. No item B, ele gastou, né? Ele comprou 4 unidades a R$5,80. 5 vezes... Perdão. 5 vezes 4 são R$20,00. Acompanhe comigo aí. Mais... Mais o que? 4 vezes 80 centavos, 4 vezes 8, R$32,00. Logo, mais R$3,00 e R$20,00. Tudo bem? Acompanhando? Tranquilo, né? Logo, ele gastou no item B, R$23,00 e R$20,00. Muito simples. Com muita calma, tá bom? Conto com a vossa interpretação também. No item C, ele comprou 3 unidades a R$9,50. 3 vezes 9 são R$27,00. Mais 3 vezes 50 centavos é mais R$1,50. Concorda comigo? Isso, tranquilinha, né? 27 mais R$1,50, ele gastou R$28,50 no item C. O item D não temos, né? Então, como é que fica agora? Agora, vamos somar tudo o que ele gastou. Vem comigo aqui, acompanha comigo, olha só. Ele gastou no item A, R$16,00, tudo bem? Ele gastou no item B, o total de R$23,20, tranquilo? Ele gastou no item C, R$28,50. E sobrou, isso aqui, né? O troco. O troco é de R$9,50. Somamos tudo isso e achamos o total que foi gasto mais o troco. A diferença vai ser o quê? Vai ser o que foi gasto com o item D, tudo bem? Se assimilou isso, tranquilo, né? 0, 5 mais 5, 10, mais 2, 12, vai 1, né? A continha de mais é só repetir a vírgula, tá bom? Olha só agora. 6 mais 1, 7, mais 3, 10. 10 mais 8, 18, 18, 18 mais 9, 27. Vão 2, tranquilo? Tranquilo, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. R$77,20. Foi o que ele gastou com os itens A, B e C, mais o troco. Então, o quanto, se ele deu uma nota de 100, tudo bem? Tranquilo? Isolar aqui para você, para não confundirmos nada, né? Se ele deu uma nota de 100, temos que deduzir aqui, ó. Vem comigo. R$100,00, não é assim? R$100,00 menos R$77,20. Para acharmos o quê? O que ele gastou com o item D. O total do item D. Olha só. 0 menos 0, 0. Aqui vamos emprestar. Mas o do lado também é 0. E o do lado também é 0. Então, vamos lá no 1 emprestar dele, ó. Aqui fica 0. Aqui ficaria 10, mas emprestou, fica 9. Aqui ficaria 10, emprestou para o vizinho, também ficou 9. E aqui sim fica 10. 10 menos 2, 8. Tranquilo? 9 menos 7, 2. 9 menos 7, 2 e 0. R$22,80 é o que ele gastou com o item D. Tudo bem? Mas olha a pergunta, olha a pegadinha aí. O valor unitário do item D. Como ele comprou 3 itens, nós temos que dividir o 22,80 por 3. É, é assim mesmo, né? São as continhas. É matemática, né, gente? Vamos fazer aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. 22,80 dividido pelos 3 itens lá do item D aqui. Dividido por 3. Nessa divisão, o que faremos primeiro? Igualamos as casas, né, gente? Tem duas casas após a vírgula. Olha aqui, ó. Duas casas após a vírgula. Aí cancelamos a vírgula. Tudo bem? Considere cancelado. 300. Mais próximo para chegar em 228. 3 vezes 7, 21. Acho que é por aí mesmo, né, gente? 3 vezes 7, 21. Então, é 3 vezes 0, 0. Perdão, né? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. Tranquilo? Isso. Por aí. 0, 8, 2 menos 1, 1. E aqui 0, né? 180. 180. Para dividir para 300, colocamos uma vírgula aqui e aumentamos um zero aqui. Foi assim que você aprendeu? Isso. 3 vezes quanto dá 18? 3 vezes 6, professor. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Simples assim. Morreu a conta. Logo, ele gastou com cada unidade do item D, ele gastou R$ 7,60. Tem essa alternativa? Tem sim. Olha ela ali. É a letra D de dado, não é verdade? Tranquilinha, né? Vamos lá. Muita atenção na interpretação do enunciado.